E depois de uma longa espera pra receber os pacotinhos da Shein, chegou aqui depois de ser taxada duas vezes. É, sim, foi taxada. Então, se querem saber quanto que custou essa pequena taxinha, né, que eles cobraram, porque demorou pra chegar aqui em casa, gente, assiste até o final pra vocês saberem. Olá, pessoal! Começando mais um vídeo nesse canal. E o vídeo de hoje são recebidos da Shein, que tava demorando, assim, um século pra chegar em casa. Falei, gente, que estranho. Normalmente chega bem rápido, né? Mas o que acontece? Dois pacotinhos lá, que era o que faltava dos recebidos, ficou parado lá, ficou parado e foi taxado, né? Infelizmente. Aí, recebi a mensagem, paguei o boletão lá e aí despacharam, né? Então, olha, hoje tem de tudo. Desde calçados, acessórios, roupa, bolsa. Então, tem muita coisa bonita. Meu cupom tá aqui na tela pra vocês usarem, gente. São coisas maravilhosas. Use o meu cupom pra vocês ganharem os seus descontinhos lá. E bora começar já por essa peça aqui. Tava... Meu celular! Meu Deus! Caiu com a tela pra baixo ainda. Não, não aconteceu nada. Gela até a alma quando o celular cai com a tela pra baixo, né? Fique lá no cantinho, tá? Na ponta da mesa também. Erro meu. Olha, gente, vamos começar por esse blazer aqui, que assim, na foto lá é muito lindo. E eu tenho um modelo caramelo que faz o maior sucesso quando chega o outono e o inverno. Eu já fui pra Campos do Jordão com ele umas duas vezes e sempre tem meninas perguntando. Então, eu vou colocar a foto. É esse blazer aí que vocês estão vendo. Ele é maravilhoso, super estruturado. Os botões são ótimos porque eu taquei na máquina mesmo, gente. Sem medo de ser feliz. E aí, eu pedi na versão... Não chega a ser um branco. É um off-white, né? Mas, é o mesmo modelo desse caramelo da foto. E ele veste muito bem, gente. É muito confortável, muito bonito. Deixa eu colocar aqui. Olha que lindo, gente. A única coisa que eu não gosto é a gola que ela fica meio caidinha. Até eu tenho que lembrar, porque daqui a pouco já estaremos entrando no outono. Eu preciso dar um pontinho, levar aqui numa costureira que eu encontrei no condomínio. Que ela ajustou muitas peças da Shein. Ficou largo na cintura, deu um pontinho aqui, fez uma pence e tal. E aqui, até mesmo eu posso fazer. Mas é melhor na costureira fazer pra não estragar, né? A golinha, tá vendo? Ela tende a cair. Ela não é aquela golinha bem estruturada, durinha. O restante, gente, ele é ótimo. Dá certinho, olha. A ombreira aqui. Ele é muito chique, muito elegante. Tem esses botões aqui também. Se a pessoa não gostar, pode tirar. E tem bolsinho, que é ótimo pra colocar celular, alguma coisinha. Eu achei maravilhoso. Olha, eu estico o braço. Não é aquele blazer que fica assim, travado, né? E o meu tamanho, tudo que eu peço lá na Shein, é o S. Vamos para a próxima peça. Gente, esse cardigan tá a coisa mais rica que vocês já viram ali na Shein. Na verdade, eu não encontrei lá. Eu vi no Instagram de uma gringa. Que ela tava fazendo um vídeo de looks e eu falei, gente, que cardigan maravilhoso. Quando eu olhei a descrição, Shein, eu falei, hum, deixa eu pegar o ID e procurar. E ainda tinha, gente. Olha que lindo. Parece um daquele da Fendi, que tem essas letrinhas. Eu achei maravilhoso. Nossa, o tecido muito gostoso. E agora, né? Daqui um tempinho, a gente entra aí no outono. Então, a gente vai ter um espacinho. Mas olha que lindo pra colocar com uma camisa por baixo, usar com uma saia, com shorts, uma meia calça, um cotudo. Gente, vai ficar muito elegante. Eu achei maravilhoso. Próxima peça da Shein, do outono. Voltamos para o verão, que ainda não acabou, né, gente? Tá bem quente, por sinal. Estou torcendo que fique quente pra poder usar esse vestido. Que é também uma coisa muito rica. Resorts, cruzeiro e tal. Vamos fazer um cruzeiro? Não. Mas assim, é uma coisinha que eu estou querendo fazer. Quem sabe, mais pra frente. Gente, olha que vestido maravilhoso. O tecido dele é gostoso. Ele tem uma fenda enorme aqui na frente. E é aquele que tem um transpassado. Olha que coisa linda. Essa cor azul é maravilhosa. Só que ele não tem bojo. Então, no caso, pra quem não gosta, é bom colocar aquele protetor, né, pra você não acender os faróis. Mas ele amarra aqui. E depois eu vou mostrar, gente, uma foto pra vocês verem melhor no corpo. E também é tamanho essa. Olha que lindíssimo. Assim, mostrando por fora, fica meio bagunçado, né? Mas é maravilhoso e tinha de várias cores. E quando eu falei que tinha várias coisas nesse vídeo, gente, temos até um tapete. resolvi arriscar pedir um tapete na Shein. Eu vi esse aqui, que é peludão. Normalmente, esses tapetes, assim, bem peludão, ele não é muito barato pra comprar, né? Eu tenho um aqui, que fica no quarto que a Yuki gosta. Eu não paguei muito barato. Eu comprei no Suns Club. Eu acho que na época eu paguei 99, 100 e pouco, alguma coisa. Mas ele é bem pintitiquinho. Gente, olha o tamanho desse tapete. Eu pedi ainda o, vamos dizer assim, o médio. Tem o pequeno, o médio, bem grandão, que eu tô pensando em comprar a hora que chegar o nosso sofá. Porque sim, nosso sofá está encomendado e agora vem, gente. Nome de Jesus. Tá quase um parto, né? Mas vai vir. A gente quer fazer uma decoração bem legal, colocar uns quadros, etc. E aí, olha só que bonito esse tapete. Por baixo aqui também tem um acabamento bem... Parece um couro, só que é fake. Óbvio, né? E olha só, pra colocar na sala, do lado da cama, pra fazer um cantinho, pra fazer looks. Enfim, eu achei maravilhoso. E um tecido bem macio e dá pra lavar na máquina, o que é melhor. Do tapete vamos para a rasteirinha, que é igual que a Thalita pediu. Gente, eu amei essa rasteirinha. Maravilha, só peçam. Vocês não vão se arrepender. Não é cara e é tão confortável. Isso aqui brilha, gente. Vocês não têm noção? E é tão gostoso, combina com todos os looks que vocês podem ver que eu já usei, né? Não aguentei esperar. Porque eu tava impressando da Thalita, sabe? Aí chegou a minha, aí eu falei, é claro que eu já vou testar, né? E o meu número na Shein é... Esse aqui que tá na tela, gente. Esqueci. Porque lá os números são diferentes, né? E essa aqui é uma versão que você pode usar assim, como uma sandalinha mesmo. Ou você pode usar tipo um tamanquinho, assim, né? Só de colocar o pé e você ajusta aqui. É maravilhoso. Cheio de pedrinhas de strass. Lógico que com o tempo isso aqui vai caindo. Mas pelo valor, vale a pena. E aqui o solado, ele é bem macio. Não é aquela coisa que você coloca no pé e dói o calcanhar. Dura, sabe? Eu achei maravilhosa. Já tava assim, de olho na da Thalita. Falei, não. Vou pedir a minha também. Só que demorou a chegar porque ficou parado lá, né? Então vamos para o próximo. Que, claro, não poderia faltar o pack, né? De blusinhas. Que eu amo. Porque isso aqui é ótimo. Ó, tô usando uma aqui que é o pack da Shein. Esse aqui, gente, eu vi muitas meninas falando muito bem. E veio uma preta, uma branca. Essa cor aqui eu achei maravilhosa. É um marrom, meio caramelo. Olha que linda. E o tecido disso aqui, gente. E essa aqui que é uma cor de uva. É um tecido caneladinho. E ela estica pra caramba. Confesso que eu achei bem pequenininha. Espero que no corpo dê certo. Se não, eu passo pra Thalita. Na próxima, a Thalita pede uma maior. E aí eu fico com as blusinhas também. Mas eu tenho uma azul da Coton. Muito parecida com essa. Essas blusinhas são tão gostosas. Aquela blusinha que abraça você. Assim, que delícia de blusinha. Falei, vou pedir porque são várias cores. Na Coton já é um pouquinho mais caro, né? E a branquinha também. Branco, bem branco mesmo. Não é aquela que é meio amareladinha, off-white. Enfim. Só que eu pedi o S. Tô achando ela apetitiquinha. De repente no corpo pode me surpreender, né? Próximo pacote. Claro que tem lookinhos de academia. Porque nós estamos muito fitness esse ano, hein? Precisamos manter o foco. E umas roupinhas de academia ajuda. Olha só. Pedi esse conjuntinho aqui. Que é um cinza com rosadinho. Tem umas listrinhas rosas. É tipo um topinho com manguinha. E é uma leve. Papelzinho ali. Nossa, mas ela é bem apetitiquinha. Eu acho que ela estica, né? Aí tem aquele negócio do bumbum lá, né? Um costuradinho aqui pra dar uma aumentadinha no bumbum. Mas normalmente os conjuntos de academia da X são ótimos. Espero que fique bom. Se não fica bom. Adivinha quem vai ganhar um conjunto novo? Adivinha só. E a última peça de roupa. Tava ansiosa também. A Thalita acho que já mostrou a dela pra vocês, né? É essa calça wide leg branca. Olha que coisa linda. Da Thalita ficou um pouco larga, né Thalita? Vai ter que mandar ajustar. Não sei. A maioria das calças da Shein, mesmo eu pegando essa, fica um tiquinho largo aqui. As que eu levei, a costureira tirou um negocinho assim, sabe? Bem pouquinho. Inclusive, essa que eu estou usando, ela apertou. Eu fiquei assim... Nossa, amiga, tá muito apertada. Ela traz de volta que eu arrumo. Aí ela tirou e tirou só um negocinho. É pra calça não ficar caindo. Fica bem modeladinha, né? Mas ficou ótimo os ajustes que ela fez. E aí, essa aqui é a branca daquelas... Olha que linda. Dá até dó de usar. Eu não posso nem me maquiar com isso aqui, porque eu sei que eu derrubo, viu gente? Eu sou rainha pra derrubar as coisas na calça. Achei maravilhosa. Dizem que os jeans da Shein são muito bons. Eu comprei uma muito grande, gente. Uma calça muito grande. Vou ter que ou mandar ajustar, ou tentar vender. Sei lá o que eu faço. E aí, gente, vamos para acessórios. Pedi isso aqui, que eu acho muito legal. Agora falta comprar as pilhas, que são aquelas luzinhas que você coloca... Ah, tá aqui, ó. Vem o adesivinho, você coloca aqui. E você pode encaixar em qualquer lugar. E elas são de várias cores. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então vamos supor, ali é aquele cantinho ali perto do painel. Se eu quiser colocar três embaixo do painel, eu posso colocar. E três do outro lado da cozinha. E aí vem o controlinho, gente. Olha que bonetinho! Vem assim, ó, bem embaladinho. E aí você coloca como você quiser, no quarto. Você faz a montagem que você quer. E aí você escolhe a cor também que você quer das luzinhas. Pode deixar mais claro, mais forte. Eu não sei se ele fica piscando ou não. Mas tá falando aqui que ele fica, tipo, baixando, subindo. E aí pra gravar vídeo, acho que fica legal, né? E por último, não poderia deixar de mostrar essa bolsinha aqui, gente. Essa bolsa também, olha, lindíssima. É aquelas bolsas que imitam bolsas de grife, sabe? Você fala, poxa, ninguém diz que é a bolsa da Shein. Não menosprezando, né? Porque na Shein a gente se diverte, tem peças boas. Mas essa bolsa é maravilhosa. Inclusive, a Thaleta tem uma. A gente vai ficar gêmea, Thaleta. Já dá pra usar calça branca, bolsa. A Thaleta pediu uma com fundo branco. E eu pedi com um fundo meio, meio caramelo, puxado com, sei lá, com nude. Olha que graça. Tem essas bolinhas em volta, tem esse negocinho aqui. Eu achei muito bonito, gente. Aí tem duas opções de alça, né? Ah, não. Essa aqui é pra colocar no ombro. Um cheirinho meio forte, mas nada que deixar fora do plástico não sai. Então tem duas divisórias aqui. Não é aquela bolsa muito pesada, mas eu achei lindíssima. Lindíssima mesmo. E aí, acabou, gente. Acabou. E agora vamos pra taxação lá, né? Na alfândega. Eles cobraram dos dois pacotes. Cada pacote foi... Eu acho que um foi da Thaleta, né? Ou foi os dois mil. Não lembro, gente. Um foi R$34,00 e outro foi R$27,00. Não é uma coisa, uau, nossa, que caro. Mas eu não sei se ele já fica com o nome. Eu só posso agora ficar taxando tudo, né? Poxa! A gente não quer ficar pagando taxação. E, enfim, por conta disso demorou muito. Porque já era pra ter chego. O da Thaleta chegou tudo rápido. Ela fez o vídeo, gravou, liberou. E eu estou aqui compartilhando com vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que você achou mais bonito do vídeo aqui, dessas peças aqui. Vou deixar o link e o ID. O link não, gente. Vou deixar o ID das peças aqui no box de informações. E no primeiro comentário do vídeo, tá? Se você é novo aqui no canal, aproveita pra se inscrever. Segue a gente lá no Insta. E é isso. Um beijão. E até os próximos vídeos. Tchau!